Ainda está conectando o áudio, teve um problema de conexão. Doutor Nelson, por favor, a palavra está com o senhor. Bom dia, Rafael, bom dia aos demais participantes do nosso grupo. Bom dia, Marcel D'Altro, tudo bem? Tudo bem, doutor? A gente só não repara, porque a minha conexão, às vezes, ela realmente dá uma fraquejada. E, nesse caso, eu peço que, se acontecer, vocês continuem, que eu sou obrigado a sair e retomar a conexão, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo, doutor Nelson. Algumas palavras aí de boas-vindas, antes da gente iniciar aqui o debate? Bom, quero desejar uma boas-vindas a todos que nos assistem, né? E nós vamos falar um pouco desses dias estranhos que nós estamos vivendo, né? Essa é a percepção que eu tenho, porque tem dias que, realmente, a gente fica até confuso. Confuso em que sentido? Será que nós estamos tomando as melhores medidas? E eu acredito que, assim como todos aqui que participam deste grupo, nós participamos de vários grupos de WhatsApp, temos um network de relacionamentos, e nós vivemos uma era diferente de todas as outras, né? De todas as outras crises. O que que é? A internet, a conexão, a informação. E, ao mesmo tempo que você tem uma grande gama de informações, você tem uma série de fake news, você tem informações conflitantes, você tem paixões políticas que acabam, de alguma maneira, aflorando. E nós ficamos sendo bombardeados por uma gama muito grande de informações. Citando até a palavra do próprio ministro, Domingo no Fantástico, né? Em quem acreditar no nosso presidente, no nosso ministro, no nosso governador, no prefeito, naquelas pessoas que nós temos alguma admiração, no empresário, que tem uma gama enorme de funcionários. E, nesse bojo todo, você acaba vendo que todos têm, de alguma maneira, uma certa razão. E, ao mesmo tempo, todos também não têm razão em alguma medida. Por quê? Porque há sempre um conflito de interesses. A sociedade em si, ela é composta de conflitos de interesses. E, logicamente, que nós procuramos, como seres civilizados, compartilhar da melhor maneira possível e interagir com esses interesses conflitantes, que acabam sendo conflitantes entre si. Isso é a sociedade politicamente organizada. Isso é um Estado democrático de direito, onde todos podem expressar a sua vontade. Porém, nós temos o desejo da maioria. E a maioria, num país democrático, é representada por seus governantes, aquelas pessoas que foram eleitas. Nós temos os órgãos de controle, um Estado forte. Ele é assessorado por órgãos que dão suporte técnico para essas decisões, que elas podem ser políticas até determinado ponto, mas não pode relevar as questões técnicas. E eu acredito que é muito útil esse debate. É um debate saudável entre todos. Porém, nós devemos tomar muito cuidado. Por quê? Porque nessa crise, diferente de outras crises que o Brasil já enfrentou, nós tivemos já crises políticas, crises financeiras. Essa crise é uma crise de saúde. É uma crise que envolve o bem maior da humanidade, que é a própria vida, a saúde, a vida e tal. Então, eu acho que é muito válido. E quero também compartilhar com vocês aqui algumas percepções que eu costumo dizer assim, dono da verdade nós não somos. Nós temos percepções. E eu sou uma pessoa que as minhas análises já são feitas com base em observação. Eu procuro observar, observar, por exemplo, o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo na Itália, na Espanha, o que acontece no mundo. Nós não somos uma ilha, não vivemos isolados. Essa madrugada, por exemplo, eu estava conversando com um amigo meu que é alemão e reside em Colônia, na Alemanha, me perguntando para ele como foi. Ele me explicando aquele contexto alemão, que é um contexto diferente do Brasil. Então, eu sempre que estou nesses fóruns de debate, eu costumo dizer assim, é igual um peixe que está sendo servido, né? Tiremos os espinhos e comemos a carne. Então, é necessário você ouvir todos os lados, tirar a carne, tirar o espinho e comer a carne, ver o que tem de bom. Então, nessa conversa com esse amigo meu da Alemanha, eu estava com a percepção da Alemanha, o que aconteceu na Alemanha. Será que é o mesmo que acontece no Brasil? Vamos ver, né? Estamos aguardando. Ótimo, doutor Nelson. E justamente para tentar entender o que está acontecendo, a gente está aqui com um grupo de especialistas, de analistas da FSB. Antes de eu passar a palavra para cada um deles, eu vou explicar um pouco como é que vai ser a dinâmica. Todo mundo que está aqui nos assistindo pode participar, mandando perguntas. Aí, na parte de baixo da sua tela, tem uma sessão chamada Q&A, Perguntas e Respostas. É só enviar as perguntas aí nessa sessão de Q&A, que ao fim das apresentações, eu vou tentar compilar o máximo possível de perguntas e distribuir para os nossos analistas. A gente vai ter uma parte, um período no fim desse nosso bate-papo só para responder as perguntas de vocês. Então, por isso, participem, interajam, que a gente vai tentar responder o máximo possível. Primeiramente, quem vai falar com a gente é o Marcelo Tokaski. Ele é diretor do Instituto FSB Pesquisa, que já fez, desde o início da crise do coronavírus, algumas pesquisas de opinião pública para entender como é que a população está reagindo à pandemia do novo coronavírus e como é que a opinião pública tem percebido os impactos dessa crise na economia. Ele trouxe aqui um compilado de números e informações de diferentes pesquisas, de diferentes institutos. Marcelo, está com você a palavra. Obrigado, Rafael. Bom dia a todos. Obrigado, doutor Nelson, pela oportunidade. A ideia aqui é apresentar para vocês um raio-x de algumas das principais pesquisas. Como o Rafael falou, a FSB Comunicação é uma agência de comunicação, mas ela tem dentro da sua estrutura um instituto de pesquisa que há 12 anos atua no mercado. Muitos de vocês devem ter acompanhado, inclusive na última eleição presidencial, as pesquisas do Banco BTG Pactual, que eram feitas pelo Instituto FSB Pesquisa. E agora a gente fez a primeira pesquisa, ainda em março, sobre os impactos do coronavírus na sociedade brasileira, como é que a população estava enxergando a situação. A gente já fez uma segunda rodada, mas aqui eu trago um pouco um compilado para a gente cruzar várias pesquisas. Pegando várias fotografias, a gente sempre conta um filme um pouco melhor. Então eu vou mostrar aqui alguns dados, de maneira bem sucinta, um resumo, para a gente entender um pouco como que a população está enxergando. Eu vou compartilhar com vocês a tela. É bem curta a apresentação, qualquer coisa depois eu posso disponibilizar para vocês, não precisem se preocupar em anotar. Enfim, como eu falei, os dados aqui são dados produzidos pelo nosso próprio Instituto, em pesquisas telefônicas, sempre em função da própria pandemia, a gente não pode ir à casa das pessoas. Então, no nosso caso, são pesquisas com 2 mil entrevistas, margem de erro de 2 pontos percentuais, representativa da população brasileira. Há dados também, vou me referir aqui a dados de pesquisas do Datafolha, também feita por telefone, uma amostra, uma margem de erro um pouco maior, cerca de 1.500 entrevistas, e também as pesquisas da XP, que são divulgadas aí todos os meses, que tem uma margem de erro um pouquinho maior ainda, de 3 pontos, são mil entrevistas também telefônicas, mas todas representam o que a população pensa em respeito, em relação ao coronavírus. Então, a primeira questão, o primeiro slide, eu vou tratar um pouco da questão da informação. A gente tem aí 3 em cada 4 brasileiros se julgando bem informados sobre a pandemia de coronavírus. As pessoas estão sendo bombardeadas por informação 24 horas, na TV, na internet, no rádio, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, enfim. Então, de maneira geral, as pessoas se sentem bem informadas sobre aquilo que está se passando no país. Mas, a gente vê que ainda tem muito ruído de informação, eu vou destacar aqui 3 para vocês. A gente ainda tem 71% da população brasileira achando que todo mundo que tem coronavírus tem sintomas, o que não é verdade. A gente tem vários casos assintomáticos e isso é um risco. A pessoa, às vezes, pode estar com a doença ou não ter um sintoma, acha que pode circular livremente e pode acabar contaminando outras pessoas. Dois terços da população, 65%, praticamente dois terços, acham que a máscara garante que o doente não vai transmitir a COVID-19. O que também não é verdade. A máscara deve ser usada. Alguns estudos, inclusive, dizem que deve ser usada por quem não tem a doença, como uma forma de proteção, mas ela sozinha não garante. O que garante que um doente não transmita a doença é o isolamento dele, a quarentena, por 14 dias, para que ele não possa contaminar outras pessoas. E, por fim, 63% acham que qualquer sintoma de gripe que eu tiver, se eu tiver tossindo, espirrando, com febre, eu tenho que correr para um hospital. O que também não é verdade. Enfim, os casos de sintomas leves, a recomendação é que as pessoas se isolem em casa, enfim, observem, e em caso de haver algum agravamento, principalmente a questão da dificuldade de respirar, aí sim a pessoa deve procurar um serviço de saúde. Então, o que a gente tem em relação à informação é um quadro ainda um tanto quanto perigoso. A pessoa se julga bem informada, mas, na verdade, ela não tem todas as informações sobre a doença, ou ela está entendendo de maneira errada o que está sendo passado no noticiário. Então, isso é uma preocupação que a gente deve ficar atento. Quem está ditando hoje o consumo de informação é a televisão. 79% das pessoas dizem que estão se informando sobre a pandemia de coronavírus usando a televisão, noticiário, seja na TV aberta ou na TV fechada, os canais estão com o sinal aberto para muitas pessoas, inclusive na internet. Redes sociais, 28% só dizem que estão priorizando as redes sociais para se informar, e 26% a internet, os sites e portais de notícias. Quando a gente vê por idade, a gente vê que as redes sociais chegam a 39% entre jovens de 16 a 24 anos. Mas o grosso brasileiro está se informando, basicamente, pela televisão. Em relação à questão do medo da doença, do medo e da gravidade. Primeiro, a gravidade. 64% dos brasileiros consideram a pandemia grave ou muito grave no Brasil. Em relação a achar a pandemia grave no mundo, esse percentual chega a 90%. Então, ainda há algum descompasso, o brasileiro ainda tende a achar que lá fora, até pela situação de vários países, como Espanha, Itália, Estados Unidos, ele tende a acreditar que lá fora a situação está pior do que no Brasil. Hoje saiu um dado do Ipsos, de uma pesquisa nos Estados Unidos, vocês podem ver depois aí na internet, tem uma matéria no USA Today, mostrando que de um mês para o outro, a percepção, o medo e o receio dos americanos em relação à Covid, ele disparou, claro. Há um mês atrás, os Estados Unidos não tinham tantos casos como tem hoje, principalmente de mortes. Hoje é o país onde a gente tem o maior número de casos. Mas isso nos dá um pouco a dimensão de como deve ser, como pode ser o comportamento do brasileiro, à medida que o número de casos e o número de mortes no país começar a crescer. Certamente isso vai ter um impacto na avaliação que eles fazem da gravidade da doença. Em relação ao medo, a gente tem pouco mais de metade da população com medo grande, 51%, 28% com medo médio e 22% que dizem que tem pouco medo ou nenhum medo da doença. De novo, essa é uma variável que ela tende a crescer ao longo do tempo. Em uma semana, entre uma pesquisa e outra que nós fizemos, por exemplo, já houve um crescimento de 48% para 51% no medo grande. Mas só 2 em cada 10 brasileiros dizem que a população se preocupa em excesso com essa pandemia. Então, esse discurso que chegou a ser colocado depois pelo próprio governo, pelo próprio presidente, depois ele mudou também, ajustou um pouco o seu discurso de que seria uma histeria, de que as pessoas estão exagerando, ele não encontra muita guarida entre a população. Pouca gente acha que há uma preocupação em excesso em relação à Covid-19. 81% dos brasileiros dizem que tem chance de ser infectados. Ou seja, isso tem a ver com medo. As pessoas sabem que elas podem estar expostas e a gente vai ver que elas, de alguma maneira, ainda apoiam a questão do isolamento social mais à frente. Em relação à questão do impacto das mortes, o dado mostra um pouco como a gente tem no atual cenário. 52% acreditam que ainda haverá muitas mortes provocadas pelo coronavírus, mas 41%, que é bastante gente em termos populacionais, ainda acredita que haverá poucas mortes. É claro que a tendência é que esse número mude também à medida que a curva de mortes comece a crescer. A Gabriela vai falar melhor e vai dar detalhes para vocês sobre isso mais à frente. E outro dado importante que tem a ver com o comportamento do brasileiro é que a maioria da população, 61%, ou moram na mesma casa ou têm contato frequente com algum familiar acima de 60 anos. E todo mundo sabe, é o grupo de risco. Enfim, o brasileiro tem na sua rotina uma convivência com esse público e ele certamente tem uma preocupação em relação à exposição que esse grupo que é mais suscetível à gravidade da doença tem nesse momento. Em relação à questão do isolamento, a gente mede, o Datafolha mediu também nas suas pesquisas, e o que a gente tem em linhas gerais, se eu fosse reduzir para vocês em uma linha, é que as medidas anunciadas pelos governos estaduais ainda tem uma alta taxa de aprovação na população. A gente tem visto em alguns casos de algumas capitais alguns dados de mobilidade, de monitoramento por celular, mostrando que há uma queda no cumprimento do isolamento, mas as pessoas ainda dizem aprovar, eu vou mostrar aqui para vocês alguns dados, por exemplo, 87% aprovam fechamento de academias, 83% aprovam fechamento de shoppings, entre 82% e 87%, a depender da pesquisa, aprovam o fechamento de escolas e universidades, 3 quartos da população aprovam o fechamento de bares e restaurantes, 7 em cada 10 brasileiros defendem que o governo pode proibir por algum tempo as pessoas de saírem às ruas, tendo como exceção apenas setores essenciais, trabalhadores que atuam em setores essenciais, então essa polêmica sobre até um certo endurecimento em alguns estados, a maioria das pessoas ainda aprova e entre 65% e 70% das pessoas aprovam o fechamento do comércio em geral. Então a gente vê que mesmo no pior, no patamar mais baixo de aprovação, dois terços da população aprovam as medidas restritivas que estão levando ao isolamento nesse momento. e só 4% dos brasileiros disseram olha, eu não mudei nada na minha rotina, eu continuo trabalhando e fazendo as minhas coisas da mesma maneira. Ou seja, mesmo pessoas que atuam em atividades essenciais, de alguma maneira mudaram sua rotina, passaram a ter cuidados, enfim, o brasileiro está muito ligado a essa questão da Covid-19. Na sequência, eu vou falar um pouco para dar um resumo de como o brasileiro está vendo os impactos da Covid-19 na economia. Em linhas gerais, há uma percepção muito clara, muito intensa de que sim, há um forte impacto econômico. Essa discussão que se instalou no Brasil entre salvar vidas pelo lado da saúde ou se preservar a economia, se preservar os empregos, a gente vê aí para usar um jargão do mercado financeiro que ela está precificada, a população está sabendo disso e ela está preocupada com esse cenário. 84% da população falam no impacto grande ou muito grande na economia brasileira. Então, as pessoas já estão entendendo, de fato, que vai haver uma repercussão econômica. 43% dos trabalhadores têm medo de perder o emprego. Esse é um índice também que a gente precisa acompanhar, a evolução, à medida que a gente tem aí algumas medidas legais de negociação entre empresas e funcionários para redução de jornada e de salário, enfim, mas a gente vê que há uma preocupação já das pessoas em relação à manutenção do seu próprio emprego. 87%, uma esmagadora maioria, acha que daqui a três meses a taxa de desemprego no Brasil, que hoje está ao redor de 12%, vai estar maior. Aqui é uma variável que eu quero que vocês guardem para a gente falar daqui a dois slides quando eu vou falar um pouco da conjuntura, de como a população está avaliando o governo em termos de gestão, a gente tem um dado que vinha melhorando, que era a questão da percepção de melhora no mercado de trabalho e isso vinha levando inclusive a uma melhora na avaliação do governo federal como um todo. E esse quadro, ele se inverteu, o quadro do desemprego, ele se inverteu completamente. As pessoas agora trabalham não com uma perspectiva de melhora, mas com uma perspectiva bastante intensa de piora no mercado de trabalho. E 46% das pessoas há 10 dias atrás quando foi feita a pesquisa a qual eu me refiro aqui, quase metade, 46% disseram que ou já tiveram redução na renda ou que terão uma redução na renda. Essa é uma outra variável que é muito importante a gente acompanhar porque o brasileiro já tem na sua média uma renda bastante apertada, a gente tem 85% da população com uma renda familiar de 5 salários mínimos, ao redor de 5.200 reais de renda familiar mensal e as pessoas estão bastante preocupadas com isso, principalmente a força de trabalho informal, que é mais ou menos metade da força de trabalho do país hoje. Bom, e essa preocupação econômica levou o brasileiro a pisar no freio. As famílias estão controlando os seus gastos, estão tentando reduzir o consumo do que elas puderem e isso é muito ruim do ponto de vista das repercussões econômicas que a gente deve ter daqui para frente. Sete em cada dez brasileiros disseram que reduziram os seus gastos mensais. Enfim, por uma parte é normal, a pessoa está deixando de frequentar um bar, um restaurante, está gastando menos gasolina para aqueles que têm carro, enfim, mas de maneira macro para a economia isso tem um impacto muito forte para as empresas, para a arrecadação dos municípios e governos estaduais e governo federal também, obviamente. Há uma forte redução nos gastos com roupas, bebidas e bens douráveis como eletrodomésticos ou eletroeletrônicos, são os setores que mais estão sofrendo, há mais gente dizendo, alguns deles, dois terços das pessoas disseram que já reduziram os gastos com esses itens e quem não reduz diz que manteve, ninguém está aumentando, e mesmo os segmentos que registraram algum aumento no número de pessoas que disseram, não, eu passei a gastar mais com isso, são os setores mais essenciais, produtos de limpeza, remédios e compras de alimentos em supermercados, uma minoria está ampliando os seus gastos, 23% passaram a gastar mais com produto de limpeza, 14% com remédio e 13% com compras em supermercados, mercearias, etc. A maioria das pessoas mesmo com esses itens mais essenciais nesse período de isolamento estão tentando manter os seus gastos ou então muitas vezes até reduzir. Bom, e como é que a população está enxergando a avaliação dos governos, dos vários governos nessa pandemia? A gente tem aqui dois quadros para fechar a minha fala para vocês. A primeira é a avaliação específica do governo federal e dos governos estaduais em relação à pandemia de coronavírus. A gente tem, como vocês já viram, certamente, e é um dos pontos centrais nessa tensão que se instalou entre ministro e Planalto, mas enfim, o Ministério da Saúde é melhor avaliado que o governo federal de maneira geral, mas o presidente ainda mantém um bom nível de apoio apesar dos ruídos em redes sociais que a gente vê muito de um noticiário também que é bastante crítico à sua atuação. Aqui é um dado do Datafolha em que ele perguntava se o Bolsonaro tem condições de liderar o país ou não. E a gente tem um número maior, mais da metade da população, 52% dizendo que sim contra 44% dizendo que não. Quando a gente vai olhar para a avaliação de ótimo e bom no próximo slide, a gente vai ver que faz uma certa lógica, enfim, ele ainda mantém uma boa dose de apoio. em relação à pandemia, esse quadro se inverte um pouco. 51% acham que ele mais está atrapalhando com as suas falas, mas 40% acham que ele está mais ajudando. Ou seja, a gente ainda tem uma parcela expressiva de 40% dizendo que ficando do lado dele nessa questão. E a avaliação em relação à pandemia especificamente, eu trago aqui os dados do governo federal, do presidente do Ministério da Saúde, para a gente ver que houve uma forte melhora entre duas pesquisas aqui, na avaliação do Ministério da Saúde, que sai de 55% de ótimo e bom para 76%, e recua de 31% para 18% no regular, e de 12% para 5% no ruim e péssimo. Mas quando a gente olha para a avaliação do presidente na pandemia, a gente vê que o ótimo e bom ele oscila de 35% para 33%, uma avaliação dentro da margem de erro, o regular também, 26% para 25%, o que cresce um pouco é o ruim e péssimo, que era 33%, passa para 39%, aí fora da margem de erro, ou seja, pessoas que antes não expressaram a sua opinião e passaram a se manifestar criticamente em relação ao governo. Mas ele ainda mantém em torno de um terço de aprovação, de boa aprovação, de ótimo e bom, mesmo na avaliação focada na sua atuação em relação à pandemia de coronavírus. E para finalizar, eu trago aqui alguns dados sobre a avaliação de governo em geral. Uma coisa é a gente perguntar numa pesquisa sobre como ele está avaliando a atuação do governo na pandemia, mas antes de tratar de pandemia, no questionário, você pergunta sobre a avaliação do governo de maneira geral. A gente nota que há alguma perda de fato, como foi mostrado pela pesquisa da XP e por algumas outras pesquisas que foram divulgadas, mas ele ainda mantém uma base sólida de apoio. Eu vou mostrar aqui para vocês os números compilados de várias pesquisas. O ótimo e bom que ele variava de pesquisa para pesquisa de 30% a 36% antes dessa crise, eu estou falando aqui até fevereiro, ele cai para 28% a 32%, mas notem que não há um derretimento, há uma queda que pode ser uma oscilação, a gente tem que acompanhar as próximas pesquisas. O regular, também há uma ligeira queda, de 27% a 31%, geralmente, desculpa, agora fica ali entre 30% a 31%, e o ruim e péssimo também há um crescimento, de 31% para 36%, era 31% a 36%, e cai para uma faixa entre 34% a 42%. Então, de fato, como a gente viu no slide passado em relação à questão da pandemia, o ruim e péssimo de fato há um crescimento, há uma leve elevação ali no descontentamento, mas aí ele ainda mantém em torno de um terço da população avaliando o seu governo como ótimo e bom. Vou citar aqui um outro dado que saiu a semana passada, em que o Data Folha, por exemplo, mostrava que 17% das pessoas que votaram nele no segundo turno se diziam arrependidas. Então, isso poderia indicar que ele está perdendo apoio. Quando a gente vai olhar a votação dele no primeiro turno e a votação dele no segundo turno da eleição de 2018, a gente nota que esses 17%, não necessariamente são as mesmas pessoas, mas em termos numéricos, ele equivale exatamente à variação. Ele teve 42% dos votos totais, não estou falando de voto válido, estou falando de voto total. Ele teve 42% no primeiro turno e subiu a 49,9%, quase 50%, no segundo turno. se eu tirar 17% desses 50%, eu vou ter 41,5%. Ou seja, em tese, aqui é uma hipótese, a gente tem que avaliar isso ao longo do tempo, mas o que ele tem aí de eleitor arrependido é um eleitor que já não votou nele no primeiro, votou no segundo, porque, enfim, era uma escolha binária ali entre dois candidatos e uma parte do eleitorado tinha essa resistência a votar um candidato do PT, mas ele já não era um apoiador ferrenho ali do governo. Os seus apoiadores ferrenhos, eles ainda se mantêm ali ao redor de próximo de um terço da população. E aí, o que a gente tem que prestar atenção para ver o que vai variar daqui para frente? É em relação à avaliação dos governadores. A pandemia fez bem do ponto de vista de avaliação política de como a população está enxergando a atuação dos governadores estaduais. Há várias pesquisas saindo, outras que não saem, mas as quais a gente tem acesso, mostrando que há governadores como Dória, como Witzel, como o Ibanez aqui em Brasília, que têm atingido patamares que eles nunca tinham vivenciado desde o início dos seus mandatos. No início, sim, mas após seis meses ali do fim daquela lua de mel pós-eleição, a aprovação já se acomodava. E há casos aqui de aprovação de ótimo e bom passando dos 40, 45%. Então, isso a gente precisa olhar muito bem esses dados. Por quê? Porque quando se confronta, o Dataforia fez essa pergunta, quando você confronta, você está do lado de quem? Do presidente ou do que vem fazendo os governadores? Aí, de novo, há uma tendência, eu tenho mesmo um terço ali dizendo que o Brasil deveria seguir o que está dizendo o presidente e 57% dizendo que deveriam seguir o que os governadores estão afirmando. Ou seja, essa melhora na avaliação dos governadores, ela tem que ser vista ali de maneira cruzada com a avaliação do governo federal, que por enquanto está num patamar ainda bastante próximo do que ele tinha, a gente tem que avaliar aí, a partir das próximas pesquisas, como isso vai se comportar. Com isso, eu devolvo a palavra aí para o Rafael e me coloco à disposição aí no final para responder eventuais perguntas de vocês. Obrigado, Marcelo. As pesquisas, os números que o Marcelo apresentou, eles mostraram então que a população brasileira ela tem noção que é uma crise dupla, uma crise sanitária, porque a maioria se diz preocupada, a maioria diz que a situação é grave no Brasil e principalmente no mundo, a maioria apoia as medidas de restrição impostas por governadores e prefeitos, mas ao mesmo tempo essa mesma população está muito preocupada com os impactos na economia, acha que a situação vai piorar, que pode haver acentuada perda de emprego e de renda e aí eu vou passar então a palavra para o Alon para entender o seguinte, Alon, na verdade é um desafio duplo, algumas lideranças têm focado mais na questão da preocupação com os impactos econômicos, é o caso do presidente Bolsonaro, governadores têm focado muito nessa questão das restrições, de manter o isolamento, impedir a circulação como forma de conter a crise sanitária. O presidente Bolsonaro manteve ali, apesar de um ou outro desgaste, a sua base sólida ali de um terço de apoio resiliente, os governadores aumentaram em algum grau a sua avaliação, melhoraram a sua avaliação, a minha pergunta é de que maneira o componente político pode contribuir para atrapalhar a organização nas ações contra o coronavírus, sejam elas econômicas ou do ponto de vista sanitário. Bom dia, Rafael, bom dia, doutor Nelson, Marcel, pessoal que está assistindo aqui a nossa live, né? Eu vou falar um pouquinho bem rapidamente de algumas questões relacionadas à pandemia, porque como o doutor Nelson bem notou, essa é uma crise original, porque ela está relacionada à saúde, então não tem como a gente falar de política sem falar um pouco da saúde. Veja, o problema do combate à covid-19 causada pelo novo coronavírus é mais ou menos como você consertar um avião em pleno voo, é um vírus novo, então a ciência e a medicina e as profissões relacionadas à saúde na verdade estão aprendendo a tratar do problema, a lidar com o problema enquanto o problema está acontecendo, né? Não existia um histórico a partir do qual as pessoas poderiam lidar com o problema. Então a gente vê que são diversas abordagens e as abordagens vão mudando ao longo do tempo. Por exemplo, países que não fizeram o tal do isolamento social, vou dar alguns exemplos como o próprio Japão, Singapura, Suécia, na Europa, são países que estão enfrentando algum tipo de recrudescimento aí do vírus, mesmo tendo tomado outro tipo de providência. Nos países que fizeram isolamento social há uma discussão para saber, e essa discussão foi colocada aqui no Brasil pelo ex-ministro Osmar Terra, se o que está fazendo a curva de contaminados e de atingidos pelo novo coronavírus se estabilizar e eventualmente até começar a cair em alguns países, se é o isolamento ou se isso aconteceria sem o isolamento. Então, você tem uma série de debates científicos sendo feitos. Qual é a característica? Agora, vou falar um pouco da política. Qual é a característica do Brasil que nos coloca numa situação de desvantagem? Nós estamos numa situação de desvantagem porque, há alguns anos, a guerra política e a disputa política entre nós, ela adquiriu traços de forte irracionalidade. Ela adquiriu traços de muito passionalismo. Então, o que acontece? O que acontece é que é muito difícil você fazer um debate em que os elementos científicos e que os elementos técnicos estejam no centro para que as pessoas possam adotar e especialmente os líderes políticos e as autoridades possam adotar medidas baseadas no conhecimento. Eu seria ingênuo da minha parte dizer que os líderes políticos não se movem pela política. Eles se movem pela política. Mas, quando você tem um ambiente de um pouco mais racionalidade, um pouco maior racionalidade, esses líderes precisam, de alguma maneira, se referenciar em dados. Nós, aqui no Brasil, vivemos um ambiente de disputa política, de guerra política, pelo menos, já vai fazer uns seis, sete anos, vai ser a década da guerra política do Brasil daqui a pouquinho e essa discussão está sendo feita na base do Fla-Flu. É isso que está acontecendo no Brasil. E isso tem implicações graves. Por quê? Porque quando você tem o presidente da república apontando para um lado, o ministro da saúde apontando para o outro e os governadores apontando para uma estratégia de enfrentamento do problema diferente do governo federal, pelo menos diferente do presidente da república, você tem uma perda de eficiência. É como uma empresa, uma FSB, um escritório de advocacia, qualquer empresa. se a direção da empresa não atua coordenadamente numa mesma direção, se a direção da organização não chega a um acordo para atuar coordenadamente numa mesma direção, sejam quais forem as diferenças de opinião, mas uma vez formada uma opinião majoritária, aquela opinião acaba prevalecendo, se isso não acontece, o que existe é uma perda. e aparentemente nós estamos a caminho de assistir um agravamento da crise aqui no Brasil. Eu não quero ser um pessimista nem uma uma caçandra, como se diz, mas nós estamos a caminho de assistir um agravamento da crise aqui no Brasil. E o que nós vemos das lideranças políticas, e eu fiz esse preâmbulo para chegar nesse ponto, e o que nós vemos das lideranças políticas, infelizmente, é muito mais elas se posicionarem para lá na frente poderem dizer que a culpa foi do outro, do que objetivamente buscar resolver o problema. E isso terá consequências políticas, terá consequências políticas para o governo federal, terá consequências políticas para os governos estaduais. Quem vai prevalecer no final, essa é a grande pergunta, chamada pergunta, de um milhão de dólares. Nós temos a avaliação de que, neste momento, como as próprias pesquisas estão mostrando, a preocupação principal das pessoas é a saúde. então, existe um grande apoio a todo tipo de medida que é apresentada como medida que vai proteger a saúde. Talvez, no curto prazo e no médio prazo, isso até se acentue, porque a tendência com o crescimento do número de casos e, infelizmente, do crescimento do número de óbitos, as pessoas vão se preocupar cada vez mais com a questão da saúde. Mas, ali, no médio prazo, eu digo, médio prazo é 60 dias, o curto prazo agora é 30 dias ou até menos, o médio prazo 60 dias e o longo prazo virou 6 meses. No médio prazo, a questão da economia vai passar a pesar cada vez mais. então, eu vejo que o presidente da república joga numa espécie de ponto futuro. Ele procura se caracterizar como a liderança política preocupada com a economia e, quando a maioria das pessoas estiverem preocupadas mais com a economia do que com a própria saúde, se é que isso vai acontecer, é possível que aconteça, elas vão lembrar que o presidente da república advertiu sobre a questão do desemprego e a questão da quebradeira lá atrás. Falar um pouco dos governadores, a situação dos governadores é uma situação complicada, porque quem será responsabilizado por um eventual colapso da rede hospitalar em cada estado será o governador. Então, é muito natural que o governador, em primeiro lugar, se preocupe com a questão da saúde. Qual é o problema? O problema é que essa guerra política entre governadores, o presidente da república e o ministro da saúde, essa guerra política que tem três pontas, ela cria uma situação em que se torna difícil você articular nacionalmente uma saída organizada do isolamento. Se você tivesse uma reunião, por exemplo, sentasse o presidente da república com os governadores e disser assim, olha, vamos fazer nas regiões XYZ, vamos fazer 30 dias de isolamento, vamos avaliar daqui a 20 dias como é que está a situação, o que nós podemos abrir, o que nós não podemos abrir. Se você tivesse uma situação coordenada, veja, eu não estou dizendo que nós temos que acreditar 100% nos números que são apresentados pela China, mas uma coisa é verdade, o fato de ali existir uma autoridade central que tem autoridade sobre as regiões, possibilitou, por exemplo, que eles fechassem completamente Wuhan e adotassem políticas diferentes em cada região, de acordo com a situação sanitária em cada região. Isso resultou que em determinado momento eles podem abrir Wuhan e não tiveram que fechar radicalmente as outras regiões, porque existia uma autoridade central. O que falta no Brasil? Falta uma autoridade central, não que o nosso sistema político seja pior ou melhor do que outros sistemas políticos, mas normalmente nós deveríamos ter uma coordenação entre o governo federal e os governos estaduais, essa coordenação não está existindo e alguém certamente pagará o preço político por isso, se é que esse preço político não será pago por todos, porque pode chegar um momento em que a população diga que todos foram responsáveis por essa confusão política que nós estamos vivendo. então é isso mais ou menos que eu tinha a dizer na abertura e estou aqui à disposição de vocês. Obrigado Alon, o Alon Fajvec é nosso diretor político dentro da FSB e falou um pouco do papel dos governos, dessa disputa política que existe entre governadores, governo federal e no caso ainda a diferença entre a postura do presidente e do ministro da saúde. Eu vou agora chamar o Márcio Freitas, que também é nosso analista político, ele é um extremo conhecedor do congresso para entender o seguinte, como é que estão se organizando as forças entre os poderes. A gente viu o congresso com muita disposição para tratar de toda matéria relacionada à crise do coronavírus, lá atrás quando o governo propôs a decretação do estado de calamidade pública de emergência, o congresso aprovou com muita agilidade, agora em relação ao socorro aos estados e municípios, teve uma queda de braço aí, ontem teve a aprovação do texto base pela Câmara, contrairando o governo, destinando cerca de 90 bilhões de reais para socorrer estados e municípios, incluindo ali a compensação pelas perdas de arrecadação de SS e CMS, o que não queria o governo federal. Então, Márcio, queria que você explicasse um pouco como é que está essa relação entre legislativo e executivo no combate à crise do coronavírus, por favor. Bom dia, Rafael, bom dia a todos, bom dia, Marcel. Eu vou usar uma imagem usada pelo doutor Nelson na conversa que ele teve sobre a Alemanha, de que lá eles estavam separando o espinho da carne do peixe e aqui no Brasil em política o governo resolveu mastigar os espinhos, até porque é o seguinte, se escolheu o caminho muitas vezes do confronto, do conflito e se evitou um caminho de diálogo mais próximo com o Congresso Nacional. Há uma boa vontade do Congresso Nacional, até porque como esse assunto mexe com a população, mexe com os instintos de sobrevivência e a percepção econômica, como a Alon estava mencionando agora, essa preocupação toda da sociedade, os políticos querem dar uma resposta, eles querem entregar para a sociedade algum caminho, alguma solução, caminhos esses que dependem de dinheiro ou de lei que acelerem esse processo de atendimento. Então, no caso que você está mencionando de ontem, é um atendimento muito direcionado aos Estados. O governo foi chamado a participar intensamente dessa conversa, desse diálogo com o Congresso Nacional e não conseguiu chegar a tempo, ou chegou atrasado com uma proposta que já tinha avançado, muito na discussão no Congresso Nacional, ela começou há três semanas atrás, eu até mencionei numa conversa duas semanas atrás aqui com outro grupo de pessoas, essa proposta de se compensar o FPM e o FPE, as perdas que os Estados vão ter em função da crise econômica que nós vamos enfrentar, e em função disso, essa proposta que surgiu no Centrão foi ganhando muitos adeptos. Você tem um líder importante como o Arthur Lira por trás dela, você tem o Rodrigo Maia apoiando, quer dizer, o impulso que ela teve foi muito forte, o Congresso foi, a Câmara foi avançando nessa discussão, há uma percepção que a liderança até da Câmara avançou demais, o Rodrigo Maia avançou demais, e no Senado há resistências a essa proposta, tanto é que ela era muito mais ampla, e o governo, inclusive, teve algumas pequenas vitórias, pequenas ou médias vitórias ali, nessa proposta ontem, quando se retirou o aval para novos empréstimos, para receita corrente líquida, e você limitou, inclusive, coisas que estavam sendo colocadas ali, como também garantias para precatórios, pagamentos de precatórios, outras coisas que foram incluídas nesse projeto no PLC 149. Então, o governo teve alguma vitória em alertar e mostrar que os gastos seriam muito maiores, mas ele não participou nem da formulação no início e nem numa discussão mais ampla que ele deveria ter participado para oferecer uma alternativa mais palatável aos governadores, porque não há diálogo com os governadores, e efetivamente, essa medida, pelo critério que ela estabeleceu, de atender ao ICMS, principalmente, ela atende àqueles que têm a maior arrecadação. E hoje, nós temos dois governadores que serão mais beneficiados por esse critério, João Doria e Wilson Witzel, que não tem boa relação nesse momento com o Palácio do Planalto. Então, você tem uma politização relação desse processo, nessa relação com os governadores e no propósito que o Congresso tem em atender. Evidentemente que no Senado, eu acho que o cenário talvez permita alguma mudança para o governo, mas é preciso dialogar, coisa que não houve na Câmara. E aí, houve alguns erros primários nessa relação. Uma coisa é ameaça. E ameaça num tom que você não consegue bancar. Por exemplo, ameaça de vetar esse projeto depois. Agora, todos nós sabemos aqui, são conhecedores de leis com quem a gente está falando, que o veto presidencial volta ao Congresso para ser apreciado. E o Congresso pode derrubar o veto do presidente. Quer dizer, fazer uma ameaça desse ponto em que a palavra final será do Congresso Nacional, é um blefe que o Congresso Nacional vê como infantil. Uma tática que não funciona. Então, você tem problema. Só para te fazer uma parte aí, Márcio. A votação ontem foi 431 a 70. Ou seja, tem votos, na Câmara tem votos absolutamente suficientes para derrubar esse veto. Desculpa te interromper, só quis acrescentar isso. Não, perfeito. Eu agradeço muito. E ia mencionar também a quantidade de votos expressiva, o que mostra o isolamento do governo no Congresso Nacional. Quer dizer, o caminho do governo era dialogar na Câmara e tentar reduzir o tamanho desse problema. Tentar diminuir essa diferença de votos e encontrar um ponto, um denominador comum com as lideranças da Câmara para evitar essa derrota. Derrota, de qualquer maneira, é um sinal de fragilidade para o governo dentro do Congresso Nacional. Então, se o governo tinha uma chance um pouco melhor antes no Senado Federal, com esse resultado que ele obteve ontem, enfraqueceu-se na relação com os senadores, porque evidentemente que mostrou falta de articulação e falta de força, de elemento de demonstração de poder ali dentro da Câmara dos Deputados. Claro, há outros componentes no Senado Federal. Há uma posição mais calculada, mais cerebral a governadores, ao interesse de você ter um atendimento ali mais específico para os senadores, porque eles podem enfrentar esses governadores no futuro. Então, há outros elementos ali que podem facilitar a vida, desde que o governo estabeleça um diálogo respeitoso, ativo e mais inteligente com o Senado Federal, para evitar esse tipo de problema. Na relação, no geral, tem sido muito ruim. E você tem alguns sinais de melhora dentro do funcionamento do Palácio do Planalto. Vamos estabelecer que o general Braga Neto aqui tem melhorado, tem sistematizado, organizado melhor suas relações internas e isso facilita o trabalho da articulação política. O general Ramos pode ter um resultado melhor se ele tiver background para garantir uma atuação mais forte. A economia pode funcionar também. Evidentemente que não com ameaças ou não com uma relação mais conflituosa ou muito menos com o que está se estabelecendo hoje. Por exemplo, se você abrir o Twitter e procurar os assuntos mais mencionados hoje, você vai encontrar o PLC 149 e um ataque muito grande às lideranças, seja do Rodrigo Maia, seja do Alcolumbre ou de outros senadores, dos governadores, para evitar que esse projeto seja aprovado. É o tipo de pressão que não vai funcionar. Esse caminho é um caminho que ele tem um resultado ali no universo virtual, ele funciona no Twitter, mas ele não forma a opinião de senadores. Os senadores se baseiam em outros critérios, critérios políticos, critérios que podem ser eleitorais, que podem ser de atendimento, de relação, de uma criação de uma base e até sinalização disso nesse sentido, porque o presidente chamou os senadores, presidentes de partido para conversar na semana passada, deputados, então isso sinalizou até uma disposição diferente do governo, mas efetivamente isso não está estabelecido de uma forma clara que há uma mudança ainda efetiva, que ela tenha longevidade, é uma coisa circunstancial. Um político, um senador me disse ontem, olha o governo, é muito imprevisível, é um bom sinal, mas isso precisa ser garantido para o futuro, nós precisamos ver outros sinais do governo, não basta uma reunião que mudou o quadro, não, é preciso que isso seja rotina, que seja incorporado, essa nova praxis do governo federal, ela precisa ser efetivamente demonstrada ao longo do tempo, não é com uma reunião que eles vão mudar minha opinião sobre o que eu acho da articulação política do governo, então esse senador foi muito explícito em relação a isso. Claro, é preciso agora a gente acompanhar para verificar quais as consequências dessas relações políticas, dessas mudanças, se elas serão efetivamente implementadas ou não, se será um arrobo somente ou se ela será estrutural de fato. E aí é preciso que haja também a participação efetiva do presidente da república no sentido de agregar, e agregar governadores, agregar senadores, deputados, presidentes de partido, lideranças sociais, classes empresariais, trabalhadores, é preciso demonstrar que há, nesse momento, um sentido de união para você superar esses desafios. Hoje nós passamos por uma crise grave epidemiológica, o nosso sistema de saúde sobre ameaça, nós passamos por uma, e passaremos ainda mais por uma crise econômica muito séria e muito grave, e nós temos que ter cuidado com as decisões que são tomadas. O Congresso Nacional tem o poder de tomar muitas decisões que vão ter impacto no futuro do país nas contas públicas. E se isso for direcionado para o canal inadequado, para o lugar errado, nós vamos perder muito tempo e vamos ter que corrigir isso no futuro. E essa correção, ela vai nos custar muito caro, então eu acho que é importante que o governo seja o grande organizador desse processo. Ele tem capacidade para isso, ele tem gente qualificada para isso, é preciso fazer isso e operacionalizar isso. Então, assim, nesse momento, o grande desafio do governo é mostrar justamente a capacidade de organização e parar de comer o espinho e se debruçar sobre a carne do peixe. Eu acho que nesse momento é o que a gente tem que fazer. Qualquer pergunta depois, eu estou aqui à disposição, Rafael e todos. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. Eu acho que vale a pena a gente só trazer alguns números aqui para mostrar o desafio econômico que o Brasil tem aqui pela frente. Nesse fim de semana, o Banco Mundial divulgou a previsão para a América Latina e Caribe em relação ao PIB em 2020, nesse momento de crise, e o Brasil aparece ali com uma redução estimada de 5% do PIB em 2020. E os analistas do Banco Mundial, eles dizem que são três choques que os países da América Latina vão sofrer, inclusive o Brasil. O primeiro é o da diminuição da demanda, porque você tem as famílias consumindo menos, obviamente, no momento de crise, e você também tem uma redução da demanda externa. O Brasil é um grande exportador de commodities, então você tem países importantes deixando de comprar do Brasil. Então, esse é o primeiro choque. O segundo choque, o Banco Mundial alerta, é da fuga de capital estrangeiro, fuga maciça de capital estrangeiro, de países emergentes como o Brasil. No momento de instabilidade, o capital estrangeiro vai procurar investir em lugares muito mais estáveis, em economias mais fortes e sólidas. E o terceiro é o choque da oferta. Como tem menos gente produzindo por conta das medidas de restrição de circulação, você também tem uma oferta que foi reduzida. Então, o Banco Mundial, ele pintou esse cenário aí, e é por isso que o governo já anunciou um pacote econômico aí para tentar injetar recursos na economia, para que a economia não pare e para que preserve os empregos, na ordem de 800 bilhões de reais. Quando a gente pensa em 800 bilhões de reais, claro que ali você tem que pensar que tem muita antecipação de receitas, antecipação de recursos, você tem diferimento de despesas, mas assim, mais 800 bilhões, isso equivale a aproximadamente 11% do PIB do ano passado. Quando você pensa só em dinheiro novo, o Ministério da Economia estima que o Brasil esteja fazendo um esforço fiscal primário de 3,5%. Eles fizeram uma apresentação na semana passada e mostraram que esse esforço fiscal primário do Brasil, ele está acima da média dos países do mundo, que é de 3,1%, e está muito acima da média dos países emergentes, como o Brasil, que é de 1,6%. O único país emergente que faz um esforço fiscal primário superior ao Brasil é o Chile. Bom, mas só para encerrar aqui essa observação sobre a economia, o governo então, dentro desse pacote de 800 bilhões, ele tem atacado em três frentes, uma que é de proteção social e aí tem um auxílio emergencial de 600 reais, antecipação de 13º para aposentados e pensionistas do INSS, agora mesmo ele já está falando que vai ter uma nova rodada de saques do FGTS a partir de junho para tentar ajudar na retomada da economia. Você tem uma segunda linha de atuação que é de socorro a estados e municípios, que ganha força com a aprovação do texto base de ontem, do projeto lá na Câmara, e tem uma terceira que é justamente de ajuda às empresas, com linhas de financiamento, linhas de crédito pela Caixa Econômica, pelo BNDES, com ampliação da liberação de compulsórios pelo Banco Central, para dar liquidez ao sistema financeiro e estimular a oferta de crédito. Você tem, ontem também o governo federal falou que já um milhão de trabalhadores já aderiram àquele acordo com as empresas para reduzir jornada de trabalho, para reduzir salário ou para suspender temporariamente o contrato para se preservar empregos. Então, o governo está atuando em diferentes frentes, só que o desafio é gigante, como previu aí o Banco Mundial dessa queda do PIB de cerca de 5% e como já disse também o secretário do Tesouro Nacional, isso casa com a fala do Márcio, que ele falou agora, que a gente tem que estar atento, que todas as medidas tomadas agora, elas vão ter uma fatura no futuro, é que a previsão é de mais de meio trilhão de déficit esse ano que o governo está estimando, são mais de 500 bilhões, o secretário do Tesouro Nacional já disse isso, mas isso está acontecendo no mundo todo, é um momento em que, diante dessa crise que está derretendo as economias, é fundamental a participação e a atuação do Estado. Então, encerrando aqui política e economia, eu vou passar a palavra para a Gabriela Voltres, ela é sócia diretora da área pública dentro da FSB e entre as contas que ela coordena o atendimento está o Ministério da Saúde, então ela pode falar um pouco sobre a situação do Brasil hoje em relação a essa crise sanitária. Gabriela. Bom dia para todos, bom a FSB, que é a maior empresa de comunicação do país, ela está no Ministério da Saúde desde 2008, há 12 anos e eu sou, como foi a minha primeira conta pública, eu estou nela desde 2008, então já passamos por várias situações críticas de saúde, nenhuma parecida com essa, mas várias epidemias, então vou passar para vocês um overview do que, qual é o pensamento do Ministério da Saúde com relação a essa pandemia e como são muitos assuntos, eu vou fazer um overview e aí qualquer coisa depois eu fico totalmente à disposição para perguntas, tá? Bom, vamos lá. Então, o mundo, né, hoje é um dia que a gente chegou perto de 2 milhões de casos, os últimos números, a gente está em 1 milhão 946 mil casos, então hoje vai ser o dia que o mundo vai chegar a 2 milhões de casos confirmados, né, obviamente a gente sabe aí o número de notificações, tem países que a gente sabe que estão se alastrando, por exemplo, a África praticamente não aparece em nenhum dos rankings e a gente sabe que só a distância entre a Itália e a África, é impossível que a África não esteja, o continente africano não esteja com casos, né, então, mas oficialmente a gente está chegando aí perto dos 2 milhões de casos e estamos chegando ao patamar de 120 mil mortes, né. Agora, uma boa notícia dentro de uma pandemia, né, que nenhuma notícia é muito boa, é que a gente continua com um percentual de diagnóstico leve de 96%, né, e pessoas com diagnóstico sério ou crítico, que é aquelas que precisam realmente ser internadas e precisam de algum tipo de atendimento mais especializado, chega a 4%, né, então, porque aqui, como o próprio Alonso falou com relação à política, a gente está numa pandemia que a gente vai estudando a pandemia enquanto ela acontece. Então, se tem uma coisa que não mudou desde os primeiros estudos até agora, é que esse é um vírus com alto poder de propagação, ele se espalha violentamente de uma forma muito rápida, mas com relação à letalidade dele, à mortalidade dele, ele continua num patamar baixo. Ah, num patamar baixo, a gente está falando de 120 mil mortes, sim, mas é por causa do alto número de propagação, ou seja, tem tanta gente infectada que 4% acaba sendo um, 4% não é de mortes, é de caso crítico, né, acaba sendo um percentual grande, tá. Mas vamos falar do Brasil, que é o que interessa, porque está todo mundo aí acompanhando o que acontece no mundo e o que interessa é ver, o que eu posso trazer aqui de contribuição, é ver qual é a posição do Ministério da Saúde com relação a essa pandemia. O Brasil está com 23.430 casos confirmados, 1.328 mortes, né, aqui, obviamente, a gente tem uma questão de subnotificação, né, já que o Brasil, a maioria dos testes está sendo feita em pessoas, ou profissionais de saúde, ou nas pessoas que foram internadas, né, que chegam aos hospitais. A gente não está tendo uma testagem massiva, para a gente ver exatamente o número de casos confirmados de pessoas que não chegam ao hospital. Então, aqui tem uma subnotificação, o Ministério da Saúde está ciente disso, eu vou trazer alguns números com relação a isso, e está exatamente por isso que todo, ele está fazendo toda uma campanha com participação da iniciativa privada e do próprio governo, para aumentar o número de testes no Brasil, né. O Brasil, ele tem um dos menores índices de teste por milhão de habitantes, entre os países com mais de 10 mil casos. O número é bem chocante, tá. O Brasil tem 300 pessoas testadas a cada um milhão de habitantes, e quando você vai ver os outros países que têm mais de 10 mil casos, se você for ver o caso da Noruega, são 23 mil testados por um milhão de habitantes. Suíça, 22 mil. Portugal, 18 mil. A própria Itália, que só começou a testagem massiva depois que os casos explodiram, já está em 17 mil. A Alemanha, que foi citada pelo doutor Nelson, 15 mil testagem por um milhão de habitantes. O Brasil com 300, é só você ver esses números para ver a que ponto chega a subnotificação com relação ao Brasil, né. Agora, também tem uma outra parte da história, que é o seguinte, nossa, a gente vê muito especialista falando assim, não, precisamos fazer a testagem de praticamente toda a população. Não, não é verdade. Você tem que fazer a testagem das pessoas que têm algum tipo de sintoma do coronavírus, né. A própria Coreia do Sul, que já é conhecida mundialmente como um dos casos de maior sucesso no combate ao coronavírus, o índice dela de testagem é de 10 mil pessoas por um milhão de habitantes, tá. Bom, então já que a gente está subnotificado com relação aos casos confirmados, como que a gente vê como que está indo o vírus? De duas formas. A primeira é a morte por um milhão de habitantes, né, porque se você tem subnotificação de casos confirmados, você pode ter até um atraso, um represamento com relação a mortes, porque você tem represamento de testes nos laboratórios. Mas a subnotificação de mortes é muito menor do que a de casos confirmados, porque no Brasil a chamada SARG, vocês estão ouvindo aí que a síndrome respiratória aguda, né, grave aguda, ela é obrigatória no Brasil há mais de uma década. Então isso já é um procedimento que os hospitais, os sistemas de saúde de todos os estados fazem, tá. Então qual que é a média, a média mundial atualmente de mortes por um milhão de habitantes está em 15,5, né, mortes por um milhão de habitantes, o Brasil está com 6, tá. E aí os outros países, até pelo fato do Brasil estar num patamar diferente da pandemia, né, os países que eu vou citar, a maioria já está fora, os Estados Unidos, eles começaram muito antes a entrar na pandemia do que a gente, né. Então enquanto o Brasil está com 6, a Espanha está com 386, a Itália com 338, não vou encher vocês de número, mas a Inglaterra com 167 e os Estados Unidos com 71. Então você vê o seguinte, você vê que o Brasil está ainda muito distante dos países que já estão tendo, que já tiveram ou estão tendo uma explosão de casos, mas dá pra ver também que a gente está subindo a montanha. Quando eu comecei esse levantamento, a gente estava em uma pessoa por um milhão de habitantes, né, então e atualmente a gente já está em 6, ou seja, está aumentando aí e a avaliação do Ministério da Saúde é que a gente já, uma semana, 10 dias atrás, eu falava que a gente tinha chegado na base da montanha, agora a gente já está começando a subir a montanha, né. Bom, e o que que acontece com essa subida da montanha? Começa que a gente começa a ter, se no início da pandemia você ficava totalmente voltado pra vigilância, número de casos, como que está, pra onde o vírus está indo, etc e tal, agora você já sabe que o vírus está espalhado por todo o país, com alguns pontos focais importantes, né, como acontece na maioria dos países e a gente divulgou ontem que já tem 12 capitais, cuja incidência de casos confirmados está mais alta do que a média nacional. Então, essa é a segunda vez, é a segunda, é o segundo meio do Ministério ver como que está indo a questão do vírus. A primeira é você fazer a comparação por um milhão de habitantes pra você ver como está o Brasil em comparação ao mundo e a outra é você ver a incidência dentro do próprio Brasil, né, pra você ver como os estados estão indo com relação ao país. Não fui muito clara nisso, então eu vou, acho que com exemplos eu consigo ser. Então, o que que acontece? O Brasil, ele tem a incidência de coronavírus de 111 pessoas por um milhão de habitantes, isso aqui dentro do Brasil. Aí você pega e vê quais os estados estão muito acima dessa incidência e quais estão abaixo dessa incidência. Então, os estados que estão acima, em todos eles, é a capital que está com problema, porque é onde você tem a grande aglomeração. Então, baseado nesse índice, atualmente você tem 12 capitais que estão chamando atenção, que são, como vocês viram hoje nos jornais, Fortaleza, São Paulo, Manaus, Macapá, Florianópolis, Recife, São Luís, Rio de Janeiro, Vitória, Porto Alegre, Brasil e Boa Vista. Bom, daí depois qualquer coisa eu passo para vocês, o link das matérias. E dentro desses, o que que está preocupando mais? Sem sombra de dúvida, em primeiro lugar, apesar de estar em terceiro, aqui é em ordem, tá? Aqui é em ordem de incidência por um milhão de habitantes. Apesar de Fortaleza estar em primeiro, aqui que está mais preocupando é Manaus. Manaus já está num ponto crítico, tá? Tanto é que a gente já está mandando respiradores, é o único estado que a gente já está mandando a Força Nacional para lá, com médicos e enfermeiros, tá? Estamos construindo o governo federal mesmo, está construindo hospital de campanha. Na maioria dos lugares, quem está construindo os hospitais de campanha são os estados. A gente já tem 80, mais de 80 hospitais de campanha sendo construídos em todo o Brasil. Para quem não sabe, o SUS é um sistema que é tripartite, ou seja, ele tem a união, os estados e os municípios atuando em conjunto, é por isso que algumas ações são feitas pela União, outras pelos estados e outras pelo município. A maioria dos hospitais de campanha estão sendo feitas pelos estados ou pelos municípios, mas no caso de Manaus, e esse fim de semana vocês viram aí em Goiás, em Águas Lindas, né? Está sendo feita pelo governo federal, tá? Os outros dois que estão preocupando mais é Fortaleza, né? No Nordeste e Macapá. Bom, São Paulo, né? A maioria das pessoas, imagino que daqui seja de São Paulo. São Paulo está em segundo lugar, é preocupante, é o lugar onde você está tendo o maior número de contaminados e o maior número de mortes, mas em compensação também é o lugar onde você tem a melhor infraestrutura de assistência, né? Então, dentro de uma pandemia, eu diria que chega a ser positivo, nunca é bom falar positivo, né? Mas assim, pelo menos o maior número de casos está acontecendo aonde você tem a melhor infraestrutura. É isso. Se o caso de São Paulo ocorresse em outros lugares, porque a assistência no Brasil, como vocês sabem, ela não é igual, né? Ela é muito desigual. Então, o São Paulo tem mais condições de você conseguir combater essa pandemia. Além de toda a estrutura que eles já tinham antes, isso eu tenho números nacionais para trazer para vocês e tal, eles já fizeram bastante também de construir estruturas após a pandemia, né? Então, todo mundo sabe, Pacaembu, Anhembi, Guarulhos, você já tem uma série de estruturas que estão sendo construídas e algumas já prontas, Pacaembu foi inaugurado já, para você conseguir receber os pacientes de coronavírus, tá? Mas isso é importante falar, ou seja, a gente tem 80 hospitais de campanha aí já sendo construídos ou já entregues, tá? Bom, aí a pergunta de um milhão de dólares é, bom, e quando é que a gente vai subir essa montanha e vai chegar no pico dela, né? E como vai ser a curva? Bom, a curva, se você for ver, ela está hoje muito mais parecida com um país como a Inglaterra do que para a Itália e Espanha. O que eu estou querendo dizer? A gente não está nem, por enquanto, a gente não é nem uma Coreia do Sul, assim, que conseguiu realmente frear o vírus e fazer uma curva absolutamente achatada, aliás, ela já não é nem mais curva, quase, né? Já é praticamente uma reta, mas a gente também não está no caos da Espanha e da Itália. Então, a gente está na Inglaterra, no Reino Unido, que é uma curva mediana. Ela é alta, tem grande número de casos, tem número de mortes. A gente não está subestimando a questão do Brasil, mas a gente não está, a gente está no meio, né? A gente não está nem tanto ao céu, nem tanto à terra, tá? E com relação a quando seria o pico, aí você vê como que é difícil você trocar o pneu enquanto você está andando aí no ônibus. Eu estou fazendo essas palestras há mais ou menos, sei lá, 10, 15 dias, e eu já mudei, eu não, né? Porque eu só simplesmente, eu só falo os dados que me dão. Eu já mudei essa previsão duas vezes. Então, a previsão de agora é que o pico seja no início de maio. Já havia anteriormente que a previsão, que o pico seria agora dia 20. Aí eu falo assim, ah, por que que está mudando? Bom, o que a gente vê nos outros países é que o isolamento, né? Esse isolamento que está sendo feito, ele acaba exatamente o que o ministério, aí é uma questão da visão do ministério. Quanto mais pessoas, menos pessoas na rua e menos contato social, você consegue ir atrasando o início da curva, né? O início da curva. E pra que isso? Pra que você prepare melhor a assistência. Então, já teve aqui duas vezes que eu estou adiando mais o pico no Brasil, tá? Bom, estou à disposição de vocês, eu tenho números aqui de assistência se vocês quiserem, mas eu acho melhor abrir pra perguntas pra ter uma melhor participação. Gostaria só no final de dizer que a FSB está fazendo um boletim diário sobre o coronavírus, o Covid-19, e a Ana Bush, que é a diretora aí que está mais em contato com vocês, fica à disposição, se alguém quiser receber esse boletim, a gente vai ter o maior prazer de incluí-los no mailing pra que vocês recebam, todo final do dia, notícias atualizadas das mais diversas áreas afetadas pelo Covid-19. Obrigado, Gabriela. Vamos, então, passar agora aqui pra parte de perguntas e respostas. Tem duas perguntas aqui, e eu vou passar pro Alon, essas duas perguntas aqui, que falam da possibilidade de, com essa crise, haver uma deposição, tanto do governador João Doria, diante das atitudes tomadas por ele, de rastrear telefones, e ele disse que, com a questão do isolamento e do relaxamento do isolamento, ele poderia até pedir a prisão de quem descumprisse o distanciamento social. Isso é do Leonardo Breno. Já o Vitor quer saber se, com o agravamento da pandemia no Brasil, o governo federal pode ser responsabilizado e o presidente Bolsonaro pode ser responsabilizado pessoalmente e isso levar até o impeachment. Então, são dois atores importantes aí, nessa crise do coronavírus, e com perguntas aí, se há chance de impeachment dos dois, por motivos diferentes, obviamente. Vou procurar responder bem objetivamente. O governador João Doria tem apoio muito forte da Assembleia Legislativa. Não vejo maior dificuldade política para ele, nesse momento. E, além disso, ele, como mostram as pesquisas, também tem apoio popular. Tem uma oposição organizada e forte a ele, das pessoas que se identificam mais com o presidente Bolsonaro, mas, nesse momento, não chega a ser uma ameaça. Em relação ao presidente Bolsonaro, o Márcio Freitas mostrou que ele tem dificuldades no Congresso, mas ele tem suficiente apoio popular e também tem apoio institucional em Brasília para que essa questão não seja nem colocada na pauta. E um sintoma disso foi que o próprio PT, Partido dos Trabalhadores, que se reuniu na semana passada, decidiu, por maioria, não apoiar a palavra de ordem fora Bolsonaro. Então, a gente vê que nós estamos muito longe, muito distante de uma situação dessas. E quando a epidemia, quer dizer, a nossa versão local da pandemia, vier a se agravar, porque vai se agravar, todas as previsões são nesse sentido, e a ciência aponta nesse sentido, a preocupação das pessoas vai estar colocada principalmente em como resolver o problema sanitário e também o problema econômico decorrente. Não vejo nenhum ambiente para uma troca de governantes nesse momento. Acho que quem está mais próximo de correr o risco político é o presidente Trump, porque tem eleições esse ano nos Estados Unidos. realmente ele teve, digamos assim, um certo azar de enfrentar um problema desse no ano eleitoral. Mas aqui, na ausência de eleições, eu não vejo maior risco para nenhum governante. Alon, se me permite, Rafael, complementar? Claro. Eu vou lembrar aqui só que o Rodrigo Maia, em determinado momento, recordou que o Ipsen Pinheiro, que foi o autor do impeachment, que aceitou o pedido de impeachment do Collor, depois foi cassado pela Câmara dos Deputados. E também o Eduardo Cunha teve o mesmo destino e foi a pessoa que começou o processo de impeachment da Dilma Rousseff, indicando que ele próprio, por superstição, mas também por certos cuidados, não queria o mesmo destino. Então, ele já deu um caminho ali indicando que tem resistências a isso. E não há ambiente político realmente na Câmara dos Deputados hoje para nenhum processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Hoje, esse horizonte não existe na Câmara. Ô, Márcio, vou aproveitar que você está com a palavra aí. Tem uma pergunta aqui, que é do Latini, que é sobre o plano Monsueto. e aí ele está perguntando o seguinte, se os governadores não estão aproveitando esse momento de crise que é delicado, de diminuição da receita justamente para fazer pressão sobre o governo federal e tentar empurrar ali dívidas antigas, outras, que não adquiridas e absorvidas a partir dessa crise, ele está aproveitando esse momento para tentar rolar outras dívidas e não ter o cuidado que precisa ter com a austeridade fiscal. Realmente, houve um movimento nesse sentido que foi até contido. Tentaram incluir uma renegociação de dívidas, a suspensão, que o governo está até sinalizando com a suspensão dos pagamentos das dívidas com o Tesouro Nacional, há essa sinalização do Tesouro Nacional do governo, do Ministério da Economia, para uma suspensão dos pagamentos pelos próximos seis meses. Governadores pedem um ano. Então, você vê que já há realmente essa demanda e tentou-se fazer isso nesse processo que estava em tramitação do plano Mansueto, que foi abandonado e virou um projeto de ajuda efetiva aos Estados. Agora, se eles vão ter novamente a chance de fazer isso, eu acho que não desistem porque eles terão muito impacto realmente nas suas receitas, a arrecadação está caindo muito. Se você fala em termos de 30% de perda de ICMS para alguns Estados, você está falando aí de um impacto substancial. Você imagina que os Estados como um todo arrecadaram no ano passado cerca de 500 bilhões de reais. Então, dá mais ou menos 40 bilhões por mês de arrecadação. Se eles estão perdendo em média 30%, estão perdendo mais ou menos 12 bilhões por mês. Isso é um impacto significativo. O Rio de Janeiro calcula que vai perder mais ou menos 12 bilhões esse ano até o final do ano. Já está fazendo uma conta fechando o orçamento até dezembro. São Paulo está calculando mais ou menos uma perda de receita de 16 bilhões. Então, realmente eles serão impactados. Manter os pagamentos da dívida como estava previsto antes com uma arrecadação anterior, isso não será possível. Então, você terá que fazer uma negociação e repactuar essa dívida. mas nos termos que os governadores estavam querendo, eu acho que não. Mas o governo vai ter que fazer uma repactuação sim porque ela não será paga. Efetivamente, eles vão ter que escolher entre pagar essas dívidas, pagar funcionários e pagar fornecedores. E com isso, o dilema será grande. Então, alguns estados já em junho terão dificuldade de cumprir com suas obrigações. Obrigado, Márcio. Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que o doutor Nelson poderia responder porque o César pergunta, doutor Nelson, como é que o setor produtivo e como é que a iniciativa privada podem se posicionar durante essa crise? Enfim, se observa aí essa discussão em torno da política, do governo, mas ele considera que é fundamental que o meio empresarial, a iniciativa privada assuma também o protagonismo na discussão sobre o coronavírus. Como é que o senhor vê essa questão? Bom, o setor industrial, o setor produtivo, o setor comercial, de serviços e tal, existe aquela perspectiva de quando é que vai voltar. Porque isso é uma pergunta, inclusive, que a Gabriela poderia nos colocar. Qual é a régua que nós temos de normalidade, que chamaríamos de normalidade e qual o prazo para sair? Vamos supor que nada mude no nosso quadro. Nós tivemos de ontem, com relação a anteontem, um índice de 9% de óbitos em relação ao dia anterior. Anteontem foi 9%. Qual é essa régua que não colapsaria nosso sistema? E, supondo que nós ficássemos dentro da régua, qual é o prazo máximo? Então, essas questões são as que angustiam. Quando é que começaremos a retomar nossas atividades? Qual é a régua de normalidade que nós devemos manter? Índice de 9% de aumento em relação ao dia anterior, nós tivemos dois dias com 9% de aumento em relação ao dia anterior. Se nós mantivermos na régua 9% em relação ao dia anterior, a gente chega no dia 30 deste mês com 5 mil óbitos, que já é um número altíssimo. Nós chegaremos no dia 30 de maio com um potencial devastador. Qual é a régua que o Ministério da Saúde trabalha? Que é um índice que não vai colapsar o sistema e que vai levar nós a tantos dias dessa retenção para começo de retomada das atividades? Eu diria para todos que o que mais nos angustia é qual é a régua. É você não saber hoje qual é. Às vezes eu falo para alguém, eu estou discutindo com alguém em algum grupo e falo 9% é absurdo. A pessoa fala, não, não é, Nelson. Morreram só 120 pessoas, só 134 pessoas. Só 134 não é, porque se nós mantivermos 9% em relação ao dia anterior, a gente chega em 5 mil no dia 30 deste mês. Ou seja, quais são esses números que o Ministério da Saúde tem que se mantido, nós ficaremos 30, 60 dias e retomaremos aos poucos as atividades. E isso angustia o setor produtivo industrial. Por quê? É a falta de você ter mais ou menos um prazo e uma régua de normalidade. Porque se você fala, vamos ter um isolamento completo, um lockdown completo por 30 dias e depois nós retomamos. Tudo bem, nós sabemos que 30 dias é o número de sacrifício de dias e iremos retomar. Nessa conversa que eu estava tendo com este amigo meu na Alemanha, ele falou, não, Nelson, nós levamos, fizemos lockdown por X dias e agora já estão sendo estudadas para a próxima semana, não é para esta semana, a retomada gradual. Ou seja, eu vou chamar para nós, para a nossa discussão, a organização alemã. É impressionante como o governo lá é unido, politicamente unido, que infelizmente é o que nós, na minha percepção, o grande problema nosso, além dos outros, é a nossa questão política. Porque lá juntaram todos, fizeram um lockdown por 20 e poucos dias, talvez se estenda até a próxima semana e aí começa a retomada com tudo com uma organização. Agora, nós aqui no Brasil, qual é o índice que nós temos que trabalhar, qual o prazo máximo que se nós ficarmos dentro desse índice e começa a retomada? Essa é a grande, eu diria, essa é a pergunta de um milhão de dó aqui, que a resposta vale um milhão de dó. Qual é o prazo e qual é a régua? O que nós temos que ver que estará dentro de um parâmetro de normalidade do nosso sistema de saúde? Qual é o percentual de óbito em relação ao dia anterior? E se tivermos dentro desse índice, qual é o prazo estimado? Essa régua de índice de falecimento e de longo prazo, qual é? A Gabriela poderia nos, tem essa informação? Ou alguém no grupo tem essa informação? Ô doutor Nelson, eu vou aproveitar, então só para dizer, Gabriela, que essa pergunta do doutor Nelson é a mesma pergunta também do Fábio Ramos, do Leandro, Breno e do Vitor. Ou seja, todos querem saber se existe uma previsão de volta da normalidade, quando é que vai se atingir o pico e depois voltar à normalidade. Bom, eu só agradeço que o doutor Nelson falou que essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Por quê? É a pergunta mais difícil e é a pergunta que eu ouço desde a hora que eu vou acordar até a hora que eu vou dormir. Então, e eu entendo perfeitamente o porquê dessa pergunta, porque, obviamente, a gente, é o seguinte, nunca uma pandemia atingiu tanto a economia, então você quer saber quando que vai voltar à normalidade, primeiro para você saber a questão da saúde, ou quantas pessoas vão morrer, quantas vão ser infectadas, ou quando que você pode começar a respirar mais aliviado. E a segunda são os danos econômicos, ou seja, essa é a pergunta que ela é feita porque ela é necessária a ser feita. O que eu posso dizer para vocês? De novo, a gente fica analisando os países que estão passando, é a única forma de você ter algum tipo de métrica, é você analisar os países que estão passando pela pandemia e que estão adiante da gente. Com relação aos países europeus, a gente está mais ou menos um mês atrás deles, né? Tanto é por isso que a gente conseguiu adotar certas regras que eles demoraram, alguns países demoraram mais para adotar. Eu estava até lendo hoje, por exemplo, que Portugal está com pouco caso, estava até vendo agora, ele está com 567 mortes, certo? E aí, o sucesso de Portugal, que é considerado um sucesso, seja geográfico, que falam que poderia ser o último país do continente, seja pelas medidas que eles tomaram, agora está tendo uma grande pressão para se abrir o país de novo para a economia. E aí, o presidente, exatamente as autoridades de Portugal, estão com a seguinte pergunta, sim, e se a gente abrir e piorar? Então, essa é a grande equação que os países estão com muita dificuldade. A França, que já chegou no platô, eu vou explicar isso um pouco, ela está com medo de, ela já adiou mais uma semana para voltar para a economia. Porque o que acontece? Não tem país no mundo que não passou por três fases, que é a fase da subida da montanha, da subida da curva, do platô e da descida. Eu sinto informar que o Brasil está na subida da curva. Então, eu vou falar única e exclusivamente do ponto de vista de saúde, não vou entrar em medidas econômicas porque aí, assim como vocês, eu fico lendo pelos jornais. Então, a questão é o seguinte, você primeiro tem que subir a curva, aí você chega num platô, o que é um platô? O platô pode ser altíssimo, o platô da Itália e da Espanha que são considerados países que chegaram ao platô, são 800 mortos por dia. Esse é o platô deles, entendeu? Aí, a partir do momento que você sai do platô que começa a ter uma descida nos casos, aí você começa a ter as medidas de voltar a uma vida mais normal. Então, doutor Nelson, eu sinto, agora, mais ou menos qual é a régua? A régua é, como eu disse, agora a régua é que a gente atinja o pico das doenças, o pico do coronavírus no início agora de maio, mas já disse para o senhor que eu já mudei duas vezes essa, eu não, o Ministério da Saúde já mudou duas vezes essa data, mas isso, infelizmente, é uma má notícia para a economia, mas é uma boa notícia para a saúde, ou seja, isso significa que você está conseguindo adiar e quanto mais você adia, mais você prepara o sistema, e a partir do momento que a gente está vendo nos outros países que você atinge o pico, dá mais ou menos 40 dias, um mês, 40 dias, 50 dias, aí depende, para você começar a descer, essa é o que eu posso falar agora. Obrigado, Gabriela, e para encerrar aqui que o nosso tempo está acabando, tem duas perguntas do Claudio Michele Jr., a primeira, as duas são de economia, a primeira é como é que vocês veem a entrada dos bancos federais, Banco do Brasil, Caixa, BNDES, na recuperação da economia, acredita-se que teremos uma farta oferta de crédito, relaxamento de condições e taxas para tracionar a economia, bom, o presidente do BNDES, o presidente da Caixa, já deram coletivas, junto com o presidente do Banco Central, justamente para ampliar a oferta de crédito, existe um pacote aí que, de incentivos, o Banco Central, inclusive, ampliou a liberação de compulsórios, justamente para que o crédito possa irrigar aí a economia, e existem linhas de financiamento que tem total garantia do Tesouro, que é o caso daquela linha de financiamento para você ajudar a pagar a folha de funcionários, a folha de pessoal, que é destinada às empresas que tem faturamento de 360 mil a 10 milhões, ou seja, pequenas e médias empresas. Esse programa já está, já foi implementado, a empresa tem que se comprometer a não demitir o funcionário e aí o governo, ele ajuda através da garantia que ele dá ali a financiar o salário e o depósito é feito no CPF do próprio trabalhador. Então, existem muitas medidas de incentivo para a oferta de crédito. É claro que o que tem havido, e o próprio ministro Paulo Guedes já disse isso em entrevistas e lives, é que o dinheiro não está conseguindo chegar à ponta, porque as empresas estão tendo dificuldades de comprovar a sua adimplência para poder contrair novos empréstimos. mas o Banco Central, o BNDES, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil estão trabalhando para isso. Inclusive, essa PEC do Orçamento de Guerra, que ainda vai ser votada no Senado amanhã, não é, Márcio? Ela trata dessa questão de dar poderes ao Banco Central de comprar créditos e títulos diretamente de empresas. Não sei se o Márcio quer falar alguma coisa sobre isso. No caso da PEC do Orçamento de Guerra, o relator, o senador Antônio Anastasia, fez uma série de alterações e, provavelmente, como ela deve ser votada com essas alterações, terá que voltar para a Câmara. Então, não será aprovada pelo Congresso terminalmente essa semana. E aí, para o Alon, tem uma segunda pergunta aqui, Alon, que é o seguinte. Com o câmbio desvalorizado e um programa robusto de privatização, não poderemos ter, em médio prazo, grande fluxo de investimentos no país devido à liquidez dos países desenvolvidos? Veja, o Brasil, a participação do comércio exterior na economia brasileira das exportações, pelo menos, é de 15%. Para ter uma comparação, na China, é 30% do PIB. O Brasil não é uma grande plataforma de exportação, mas é uma plataforma que tem uma relevância no plano internacional. Eu acredito que nós poderemos, de fato, ter investimentos estrangeiros importantes aqui, especialmente na área da infraestrutura, mas isso tudo vai depender de uma outra variável, que é a disputa geopolítica mundial que vai se colocar após a superação, se é que nós vamos ter uma superação no curto prazo, no médio prazo da pandemia, na verdade, é uma disputa geopolítica que já está colocada entre a China e os Estados Unidos, Estados Unidos e China. É preciso saber como é que o Brasil vai se colocar nessa disputa, que, por exemplo, se o presidente Trump for reeleito nos Estados Unidos, a política econômica lá vai continuar sendo fortemente protecionista. É o buy American and hire America. Então, não vejo como possamos via ter uma grande disponibilidade de investimentos de capitais americanos para investir no resto do mundo e criar plantas, fábricas, construir infraestrutura no resto do mundo quando o foco disso vai estar nos Estados Unidos. Se ganhar o Joe Biden, é possível que isso seja um pouco diferente, mas não acredito que seja muito diferente. E o fato é que quem tem capital hoje, interesse em investir em infraestrutura no Brasil, até porque o Brasil é um grande produtor de commodities, especialmente de commodities na área de alimentação, carne e soja, é a China. E é preciso ver como é que vão ser as relações do Brasil com a China no mundo pós-Covid-19, que será certamente um mundo fortemente marcado por disputas geopolíticas. Então, acho que essa pergunta relacionada ao investimento estrangeiro, muitas vezes as pessoas dizem que a gente precisa cuidar das condições internas, acho que as condições internas estão dadas. Esse dólar a mais de 5 reais de fato é um estimulante poderoso para o Brasil ser uma plataforma de exportação, mas é preciso saber como é que os outros fatores, especialmente os fatores geopolíticos, vão jogar nesse processo. Muito obrigado, Alonso. Então, para encerrar o nosso tempo, infelizmente acabou, eu vou passar a palavra primeiro para o Marcel, para que ele faça um primeiro encerramento e depois para o doutor Nelson, claro, para ele, enfim, agradecer aí a participação. A gente teve durante quase todo o nosso bate-papo cerca de 100 espectadores somente aqui na plataforma do Zoom. Marcelo? Queria agradecer a oportunidade, a parceria de vocês da FSB, esclarecimentos aí, prestação de informação super importante, que acaba reforçando um pouco do papel do escritório de advocacia hoje em dia, não só para, numa velocidade muito grande, poder traduzir as medidas que o governo vem tomando e que repercutem na vida das empresas, dos próprios cidadãos, mas também para compartilhar conteúdos complementares como esse. Então, a ideia de hoje desse bate-papo foi nesse sentido, o escritório Nelson Williams exercendo realmente junto aos seus colaboradores e clientes esse papel de compartilhamento de informação que nesse momento acredito eu é uma das principais armas que a gente tem para poder lidar com as dificuldades geradas por essa crise. Então, queria agradecer a oportunidade de vocês aqui, do tempo de vocês, doutor Nelson também e de todas as pessoas que nos assistiram. um abraço. Doutor Nelson. Bom, quero agradecer a vocês da FSB, quero agradecer a cada um, o Rafael, o Marcelo, o Alon, o Márcio, a Gabriela, o Marcel, o Doutro, que organizou para nós esse evento e dizer que realmente nossa preocupação na minha percepção é ficar atento aos dados, todos, né? Porque é a ciência que vai nortear e deve nortear nossos atos. Óbvio que nós todos temos a preocupação econômica e nós, como escritório de advocacia, nós atendemos a um público que, neste caso específico, a grande preocupação de todos é econômica, sem, lógico, negligenciar ao bem maior que é a vida, a saúde, que é o nosso bem maior. e a Gabriela bem colocou aí, nós devemos ficar atentos a esses números divulgados por vocês, a questão econômica, as pesquisas, para mim, foram muito esclarecedoras, esses dados que vocês passaram da pesquisa, para mim, foi uma novidade e, lógico, deve nortear aí a nossa atenção e torcer para que nós não tenhamos uma crise política, porque tudo que nós não precisamos nesse momento é de uma crise política, torcer para que todos estejam aí trabalhando juntos para rapidamente voltarmos à nossa normalidade com segurança. Agradeço a todos, a todos aqueles que nos assistiram, muito obrigado, obrigado, Rafael, essas são minhas palavras. Muito obrigado, doutor Nelson, em nome da FSB eu agradeço a oportunidade e o convite e dizer que a gente continua aqui à disposição para novos encontros, novos bate-papos, tá bom? Obrigado a todos que participaram e até a próxima, tchau. Obrigado, pessoal, um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.